Música Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos Linda, linda, linda essas imagens E assim, não podia começar melhor o programa do que olha só Que coelhinho lindo, e tem um monte de coelho aqui Pra gente hoje falar sobre criação E falar, né, sobre esse bichinho meigo e como criar ele Olha só, que delícia Agora, não para por aí, porque o programa tá só começando E com certeza vocês vão adorar Porque você ainda vai aprender a fazer aquele ovo Delicioso de mel e chocolate branco Tem também ovos pintados Ovos pintados, mas em cerâmica Que vocês não podem perder E também todas as promoções Mas agora, eu preciso apresentar pra vocês Uma pessoa que tá aqui no nosso cenário Leandro, ele cria esses coelhos E também, gente, ele tem alguns outros animaizinhos que ele cria, né Leandro, prazer, obrigado Prazer é meu Tá, por se desprender, trazer seus filhinhos, né Aqui Esse aqui chama cabrinha Cabrinha É linda Essa é uma espécie diferente? Não, na realidade são divididos por raças A espécie é a mesma Só raça mesmo, no caso ela é uma fuzilope 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 Característica pela pelagem longa e orelhas pendentes Que lindo E assim, qual é o... Acho que o maior segredo pra criar coelho? Tá, primeiramente gostar Gostar Às vezes ter animais em casa não é simplesmente ter e esperar que eles procurem Tem que gostar, né? Se dedicar aos animais em si São animais extremamente pérteis A reprodução em si é extremamente fácil Em média quantos coelhinhos? Essa fertilidade, né Por quê? Por tempo curto ele consegue criar de novo? Eles se reproduzem em um período curto, né Pra ter uma ideia diferente de outros animais O período de gestação de uma coelha é de 30 a 32 dias Ah, é bem curto A reprodução é muito fácil O que diferencia dos demais animais também É que não existe um período de sil Então assim, colocando-se um macho e uma fêmea junto Ela vai gerar filhotes E quantos filhotinhos nascem por vez? Dependendo do tamanho do animal em si Eu me dedico a coelhos miniaturas São também conhecidos como coelhos anões Em média 4 ou 5 filhotinhos por ninhadas Então pode correr risco de a cada 2 meses nascer isso Até um pouco menos Se deixar junto, sim Eu, como criador, indico que elas reproduzam somente 3 vezes ao ano É, e é bastante E esses daí são os anõezinhos? Eles, na realidade, são filhotes Filhotes? Pega um pra gente mostrar Olha o tamanhinho Bebezinhos mini lion head Ah, que lindo Mas... Olha só o tamanho Pra se ter noção, adultos teriam essas características Você cria, você tem todo um jeito, né? Mas eles são conhecidos como bem-ariscos O que você aconselha? Porque você mesmo aqui no intervalo estava falando pra gente Que depende do modo de criar pra eles ficarem mais nervosos Qual que é a dica pro pessoal conseguir ter eles assim? Na realidade a carga genética influencia bastante também Quando se fala de coelho, a gente imagina logo o que vai logo naquela tese de coelho de corte Seriam aqueles coelhos comuns usados pra abate Os mini coelhos, eles são criados exclusivamente pra companhia Então, assim, isso tem trazido características das próprias raças em si Que são bastante dóceis Aprendem, por exemplo, a serem chamadas pelo nome Eles acabam aprendendo a fazer as necessidades fisiológicas no local ideal pro dono Da escolha do dono Enfim, voltam sempre no mesmo lugar pra fazer as necessidades Legal, porque todo mundo já imagina que vai ficar cheio de bolinha pela casa toda Quando se pensa em coelho, a primeira coisa que se vê na cabeça é bolinhas e bolinhas E na realidade não, eles escolhem um cantinho E as fezes dele acabam não tendo tanto cheiro e a urina tem mais cheiro, é isso? Não, na realidade os coelhos em si, eles têm como características de não ter cheiros característicos Isso é natural da espécie, tanto na pelagem quanto nas fezes ou na urina É claro que se não houver uma higiene ideal, não manter o local onde o animal vive limpo Com certeza vai acontecer de gerar um certo cheiro Porém, tudo deles é em menor quantidade quando se trata de coelhos com relação a coelhos de maior porte Então, hoje nós temos clientes que moram em apartamento e convivem bem com os seus animais de estimação Sendo mini coelhos, sem problema nenhum Legal, e o pessoal, você vende os coelhos, você tem um... Como que é o seu trabalho com os coelhos? Nós reproduzimos os mini coelhos, a gente trabalha em cima das raças nas quais nós dedicamos Hoje exclusivamente nas raças Fusilope e Lionhead, todas na variedade miniatura Temos também alguns na variedade mini Angorá, né? E temos também alguns exemplares das raças Rex e mini holandês Esse daqui que está na sua mão é qual? Ela é uma mini Lionhead Qual que é o nome dela? Ela se chama Snow 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 de neve branquinha Olha o pelo, que lindo Ela é demasiadamente peluda, assim, é uma coelha muito bonita E os olhinhos... nem todos, né? Mas a grande maioria tem olhinho vermelho, né? Por quê? Característico dos exemplares brancos Falta de pigmento, não que isso seja indesejado nos exemplares brancos São... é uma característica até desejada na espécie, né? Exemplares... exemplares coloridos raramente vão ter os olhos vermelhos Entendi, entendi, então não são todos Gente, olha só esse aqui Olha a cabrinha A cabritinha, é isso? A gente chama ela de cabrinha justamente pelo fato de ela ter essa anatomia, assim, ela lembra um pouquinho uma cabra Que delícia, que delícia Agora, assim, em média, quanto custa um filhotinho? Tá, dependendo da qualidade do filhote, enfim Como assim, uma cabrinha De 80 a 300 reais o valor de um mini coelho E o que diferencia esse 80 a 300? A carga genética em si, assim como acontece com as demais espécies, cães, gatos, enfim Um coelho, por exemplo, vamos lá, que nem se a gente pegar uma mini lion head No caso, essa branca, ela não tem a mesma qualidade de pelagem do que a snow Se você notar, é visível Então, assim, são características pequenas, porém que vão diferenciar o valor do animal É como um cachorro, alguns nascem mais sortudos, com algumas coisinhas amarras Exatamente, assim como nos seres humanos também, né? Enfim, mas em geral essa é a média de valores E Leandro, sabe o que eu queria para você contar para o pessoal de casa agora? Sim Como começou a história do coelho? Eu achei bem interessante Tá, vamos lá Eu sou criador de cães Tem pouquinhos cães Nasci já praticamente dentro de uma criação de cães Hoje nós temos lá um plantel com pouco mais de 200 exemplares de cães Criamos 15 raças de cães Esse sempre foi um sonho Algo que é uma fascinação mesmo E vendi um cãozinho Há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás Não me recordo agora exatamente Vendi um filhote de cachorro E passou-se o ano inteiro, no final de ano Recebi uma ligação de uma cliente que havia adquirido um cachorro com a gente Dizendo que estava extremamente satisfeita e que acharia justo me dar um presente de Natal A nossa vida é bastante corrida com os animais Enfim, a criação nos toma bastante tempo Resolvi pedir para um dos meus funcionários que fossem até a casa dela Para que ela entregasse esse presente Uma vez que eu não poderia comparecer naquele dia E isso era exatamente dia 24 de dezembro Ele foi, me ligou até dando risada E ele chegou em casa com um coelho Mais precisamente um coelho siamês de raça fuzilope E na hora, não vou mentir Eu até, no momento em que chegou Adoro animais, enfim Mas eu imaginei como seria um transtorno Para mim, por ter muitos cães Eu falei assim, essa mulher ficou louca Eu criei o cachorro, ela me dá um coelho e nem Páscoa é Foi até o termo que eu usei dentro de casa Mas enfim, gostei muito do animalzinho Fiquei com ele lá, era um presente Os primeiros dias foi aquela curtição Como todo mundo que adquire um novo animal de estimação E você já nem gosta de animais de estimação No caso, a pessoa que me vendeu essa Ou esses coelhos Tinha uma coelha de raça fuzilope também E eu falei, eu vou buscar uma coelhinha E ela falou pra mim assim Eu estou mandando fotos dos filhotes que tenho disponíveis Não houve como escolher Porque eu passei a gostar de todos Até porque acho que ela me ganhou pela diferença Ela me mandou um filhote fêmea No qual eu estava procurando De cor diferente Enfim, não resisti Acabei comprando mais seis Já que é pra criar, vamos criar bastante Isso até então O mini fuzilope Esse aqui é o mini fuzilope É o fuzilope São os peludos com as orelhas pendentes A característica da raça é a orelha pendente Esse aqui é mais gordinho que aquele outro que eu estava Sim E... Depois fui pesquisar sobre novas raças Não resisti Acabei adquirindo um casal de cada nova raça E foi que hoje nós temos em média Eu devo de ter uns 80 mini coelhos Sério? Você falou que pediu para os funcionários parar de contar Os animais em si, sim Qual outro animal? Eu tenho outros animais de estimação Não que trabalhe com isso Mas eu tenho gatos Eu tenho peixes É uma chácara, é um sítio Sim, a gente mora numa área grande Onde nós temos cerca de 9 mil metros E assim foi Iniciou-se um novo hobby Com relação aos coelhos Que delícia Hoje é mais uma produção É amor puro, né? Sim, com certeza É amor Porque tem que ter... Pra mim, cada um tem uma história diferente Agora, deixa eu perguntar uma coisa Antes que eu esqueça Porque é uma pergunta que nós deixamos guardada até Antes de você chegar A história do pessoal pegar o coelho pela orelha O que é isso? É judia Tá, eu como amante nato de animal Eu entro numa situação meio que... Assim, nós temos que analisar que os animais em si Independente da espécie Enfim, eles têm sensações Sentimentos, enfim Assim como os seres humanos Né? E vamos analisar friamente Ninguém gostaria, por exemplo Que existisse um ser superior Alguém maior Que os levantassem pela orelha Né? Sendo que assim Ah, mas o corpo é leve O corpo é leve com relação a nós Com relação a ele O corpo proporcionalmente teria o mesmo peso Né? Então além de provavelmente haver aí um desconforto Ao ser pego pela orelha Existem sim riscos de fraturas e deslocamento Nas cartilagens das orelhas do animal Então pegar animal pela orelha não é viável Não pode Deixa só pro mágico do desenho Exatamente Leandro, adorei Obrigado Olha que calminho esse, gente Como que chama esse aqui? Ela Ela Ela, o nome dela, você diz Em si Ela se chama Cleópatra Então tá aqui, ó Confortável Olha que linda cena, gente Adorei Adorei Obrigado Foi um prazer O prazer foi meu O contato do Leandro tá aqui embaixo Pra vocês Vocês querem adquirir um bichinho desse Lindo, lindo, lindo Tá? É só entrar em contato Também tá com dúvida A respeito aí da criação do seu Quer melhorar Ou quer saber como deixar ele lindo Como esse que você viu aqui, ó Tem um até derrubando o cenário aqui atrás Né? É só mandar e-mail A gente já volta É rapidinho O programa tá só começando E eu vou conversar aqui mais um pouquinho com o nosso amigo Não sai daí Em todas as casas eu tenho que ir Em todas as casas você tem E aí E aí E aí E aí E aí